A 3ª Companhia de Polícia Ambiental de Maringá registrou um grande índice de apreensões no ano de 2013. Armas, munições, materiais para pesca irregular e também animais que eram mantidos em cativeiro irregulares foram apreendidos pelos policiais, além de pessoas autuadas em flagrante. Os policiais da 3ª Companhia de Polícia Ambiental de Maringá realizam estas apreensões apresentadas através de denúncias da população, que colaboram com a prisão de pessoas envolvidas no tráfico de animais, arma e criação de animais em cativeiro, sem autorização. Obtivemos este ano um resultado satisfatório e os dados comprovam isso, que em média de 400 pessoas foram autuadas em flagrante, encaminhadas para procedimentos, os quais estavam cometendo crimes contra o meio ambiente. Dessas apreensões e das prisões foram encontradas 90 armas de fogo de posse, o qual foi utilizado para castas e degais, assim como 25 mil metros de petrecho de pesca proibida, no caso entre espinhel e rede, que foram apreendidas. Quase 800 aves, pássaros, silvestres mantidos em cativeiro, os quais foram libertados, inseridos na natureza ou encaminhados para uns setas. Além também de animais silvestres, que acabam invadindo as residências, em razão do desmatamento, das queimadas ou do avanço da área urbana no habitat desses animais. Então eles acabam invadindo as residências entre répteis, mamíferos, dentre outros, que acabam acionando a Polícia Militar Ambiental para que faça essa captura ou resgarde desse animal. Neste fim de ano, a Polícia Ambiental estará em funcionamento normal, 24 horas, atendendo a comunidade de Maringá e região, e também realizando buscas e patrulhamentos na área rural de nossa região. Nós estamos aqui de noite, à disposição da comunidade, a qual tem nos apoiado bastante, porque, como eu falo, 90% das nossas ações é através de denúncias ou de requisição através do Ministério Público. Nós estamos sem contar que são dos flagrantes por crimes de poluição, também a qual tem autuado a Polícia Militar Ambiental. E também tivemos, em média, a questão de rinhas de galo, que é uma prática cometida na nossa região, que é a região noroeste, onde, em média, quase 200 aves já foram apreendidas e destinadas para providências cabíveis, os quais estavam utilizando rinha ou seriam utilizadas para rinha. Aplausos 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 Aplausos